Bia, para a gente começar nosso bate-papo, a tensão entre Rússia e Ucrânia está cada vez maior. Um confronto parece cada vez mais iminente, não é mesmo? Olá Paulo, olá a todos que nos acompanham nesta edição de Jornal da Onda. A tensão no leste europeu continua acirrada. Nesta manhã, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento junto com os presidentes da Lituânia e da Polônia. Nesse pronunciamento, eles disseram que a resposta dos Estados Unidos e da União Europeia era exatamente a que ele esperava diante desse conflito. Zelensky pediu garantia de segurança aos países orientais. Ele também acrescentou que agradece pelas medidas adotadas e que a resposta da comunidade internacional precisa ser decisiva e dura. Ele concluiu dizendo que espera mais apoio, principalmente da região da Varsóvia e também a suspensão da autorização do início da operação do gasoduto Nord Stream 2, que precisa ser definida. A questão do gás natural na Rússia e a Ucrânia é uma das principais pautas dentro dessa guerra comercial e também de território pelos dois países. Ele também fez uma crítica a Vladimir Putin, claro, porque Putin separou duas regiões da Ucrânia e anexou ao território russo. Também tem a questão da Crimea, que também fez muito barulho durante os últimos anos e acabou gerando críticas por parte de Vladimir Zelensky, que disse que Putin está se escondendo atrás das regiões separatistas. A ONU também se manifestou nesta manhã, fez discursos duros, dizendo que os Estados Unidos estavam corretos de adentrar meio dessa crise. A gente não sabe as próximas consequências. O fato é que o dólar abaixou novamente e a gente espera aí novas sanções por parte de ambos os países, que vai acirrar ainda mais essa disputa. Realmente, Bia, tensão aí que toma conta de todo mundo, não apenas Rússia, Ucrânia e países aí da OTAN. Mudando de assunto, vamos atualizar a situação lá em Petrópolis. Já temos um novo balanço aí do número de mortos? É, Paulo, Petrópolis já se aproxima aí dos 200 mortos. A região continua com altos milímetros de chuva e a situação só se agrava com mais riscos de deslizamentos. O IMERTE, a Defesa Civil, diversos órgãos já alertaram aos moradores da região. Já foram mais de 1.300 chamados aí pelo corpo de bombeiros e outras autoridades que ajudam no resgate. A questão é que as vítimas, em sua maioria, são mulheres e já temos cerca de 35 jovens menores de idade que tiveram seus corpos reconhecidos no IML. 1.163 dessas chamadas que eu citei há pouco, das 1.300, estão em áreas de encosta. A situação continua grave, continuamos acompanhando aqui a situação das chuvas na região. Traremos mais notícias a seguir, sendo que a semana, eu lembro, é de chuvas e temporais, Paulo. E para a gente encerrar, vamos falar aí de uma boa notícia que traz esperança aos pacientes oncológicos. O tratamento do câncer no Brasil, ele ganhou uma nova alternativa, não é isso? Exatamente, Paulo. Encerramos essa quinta-feira, esse giro de quinta-feira, com uma notícia positiva. A Anvisa liberou o tratamento com a célula gênica CART-T-CEL para o tratamento de câncer hematológico, ou seja, o câncer das células do sangue aqui no Brasil. O produto para o tratamento é o KINRIA e será utilizado nessa terapia avançada. É uma grande descoberta para a ciência e traz aí as células T do paciente funcionando como soldados do sistema imunológico. Ou seja, essa célula vai ser extraída do sangue, vai ser modificada geneticamente para poder destruir a célula defeituosa, a célula que causa o câncer, trazendo assim uma remissão do paciente. Essas células são redesenhadas em laboratório e depois elas são devolvidas e fazendo o tratamento ser mais efetivo, que o câncer possa se autodestruir dentro do organismo humano. Essa terapia gênica já mostra aí resultados bem positivos. A revista Nature, de grande referência na área científica internacional, já disse que dois pacientes tiveram remissão do câncer após o tratamento. Isso é experimental, sim, mas já traz uma esperança e já é um tratamento aprovado pela Agência Nacional de Saúde, o que também causa aí um avanço, como eu disse, na ciência brasileira, Paulo. É isso mesmo, Bi. Que avanço. Notícia sensacional. Eu não canso aqui de dizer nem o quanto os pesquisadores dentro do Brasil estão de parabéns. Ontem, no JO mesmo, a gente trouxe a notícia que os pesquisadores da UFMG, aqui em BH, estão aí desenvolvendo uma vacina contra a dependência de cocaína e agora esse novo tratamento aí contra o câncer. Excelente, excelente. Viva a ciência no Brasil. Então, é isso. Bia, muito obrigado. Tenha uma ótima noite de quarta-feira para você. Bom trabalho e até amanhã. É isso, Paulo. Muito obrigada. Até amanhã. Amanhã temos mais análises dos destaques do Brasil e do mundo.